Música Estamos de volta e você fica agora com mais um ambiente da Casa Cor Rio Grande do Norte 2019. Confira agora os detalhes de um ambiente inspirado em uma jovem antenada com as principais tendências da moda, da arte e do design. E quem conta os detalhes pra gente é a arquiteta Flávia Ribeiro Rocha. Confira! Olá Marcelo e Lu, é um grande prazer estar hoje com vocês aqui. E vamos conhecer um pouquinho mais do nosso ambiente na Casa Cor, que é o quarto da Bia. Será um prazer apresentar todos os detalhes pra vocês. Música Para a concepção deste ambiente, utilizamos um conceito mais descontraído, porém, sem perder a sofisticação em alguns elementos. O espaço retrata bem a personalidade da protagonista, que é uma jovem com as tendências do mundo da moda, da arte e do design. E que traz em sua essência um olhar mais refinado. O quarto da Bia teve como inspiração a fusão de uma arquitetura mais contemporânea, com a sutileza de alguns elementos mais clássicos, ressaltando assim uma atmosfera única e bem especial. No conceito, utilizamos um tom mais sóbrio, como o cinza e o chumbo. E deixamos alguns destaques de cor para dar um ar mais jovial, como o pink, o framboesa e o tom berinjela. Outro ponto fundamental foi a parte da iluminação. Como vocês podem observar, colocamos iluminações indiretas para deixar o quarto mais aconchegante e dar um ar mais sofisticado ao ambiente. Música O ambiente está dividido praticamente em dois espaços. O primeiro concentra-se a parte mais de um home office e uma galeria de arte, já que ela gosta muito de arte. Vocês podem ver peças de design de vários artistas. E ali uma parte mais para estudo e para criação. Música No outro espaço, encontra-se a parte mais íntima do ambiente em si, digamos. Que seria a parte da cama, do closet e da penteadeira. Deixando um espaço bem aconchegante e funcional. Música As paredes foram todas revestidas com papel de parede, em poá, com textura. Tanto no composê do chumbo, como do pique. Esses papéis todos foram da matéria-prima e realmente deram um destaque bem importante ao quarto. Música Outro elemento também que podemos ver de destaque é o closet, que está todo aberto. Quisemos trazer um tom mais leve, por isso optamos por as portas de vidro transparente. Música E a cama, que é um ponto de destaque, onde vocês podem ver toda essa parte de enxoval, com várias texturas, com animal print. E deixando realmente um ar mais despojado, já que ela é uma jovem, não poderia ficar de lado. E todo esse material da cama foi da matéria-prima, que fez realmente todo o destaque e deu toda a diferença ao ambiente. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso espaço, que foi feito realmente com muito carinho e esmero, para vocês que estão nos assistindo agora. E aproveito para fazer o convite, para vocês virem aqui conhecer de perto o quarto da Bia. E aproveitando, gostaria de agradecer a todos os parceiros e fornecedores que estiveram aqui presentes no nosso espaço. Como por exemplo, a Jossil, que trouxe molduras maravilhosas nos quadros que vocês podem ver. E também a matéria-prima, com seu enxoval maravilhoso aqui, como vocês podem ver, com elementos de destaque, cortinas. Todo um cuidado que eles tiveram conosco. Muito obrigada a todos vocês. Música 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 A pegada moderna com elementos clássicos são peças chaves que fizeram a diferença. Como resultado, um lindo e aconchegante quarto que acabamos de ver. Parabéns para a Flavinha e para todos os parceiros. E aqui termina o Casa Design de hoje. Nós lembramos que você pode assistir a esta, assim como a todas as edições do nosso programa pela internet. É só acessar www.programacasadesign.com.br Olha só, também estamos no IGTV. Que tal seguir a gente no Instagram? O nosso perfil é o arroba Programa Casa Design. Acompanhe os nossos passos e fique por dentro do mercado de decoração da nossa cidade. Então, não tem desculpa. Você assiste pelo YouTube, pelo IGTV ou pelo nosso site. Opções de sobra para você ficar ligadinho com a gente. É isso aí. E nós nos vemos de novo na próxima edição do nosso programa com muito mais sobre arquitetura, design, decoração e lifestyle. Até lá. Eu me despeço de todos vocês, desejando a Semana Iluminada. Tchau. Programa Casa Design. Oferecimento Estúdio Ilume, Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Alberto Medeiros Fotografia, o seu projeto com olhar diferenciado. Duz Franz Bistrô, Avenida Afonso Pena, 628 Vila Colonial, Petrópolis. Marmoraria Brandão, Avenida Senador Salgado Filho, 1867 Lagoa Nova. Qualitec Esquadrias em PVC, Soluções Inteligentes, 8436435587. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro. Música Legenda Adriana Zanotto